Olá, pessoal! Hoje eu quero falar pra vocês nesse vídeo sobre como investir através de uma corretora de valores. E quais as vantagens de você investir através de uma corretora? São inúmeras, mas uma delas é normalmente a taxa de administração é zero ou é muito menor que a do seu banco. A segunda coisa, sempre tem um especialista em todo tipo, em cada área, seja para mercado futuro, seja para investimentos em ações, renda variável, renda fixa, tesouro direto, é feita uma análise do seu perfil, você pode usar no banco também faz, mas o acompanhamento é um pouco diferente. Agora você não precisa ter medo de fazer isso, de pesquisar, de verificar se é bom para você também. Vá atrás, pesquise, eu sempre falo, leia as letras miúdas, questione o seu gerente e procure algo que combina com os seus investimentos. O que a corretora faz? Ela pega o valor do seu banco e ela aplica nos investimentos que você quiser. Fundos de investimentos, CDB, então o dinheiro não fica na corretora, ele passa, não tem risco nenhum. Se a corretora quebrar, não acontece nada. Aliás, eu vou falar agora também de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Todo valor investido, ele é garantido por esse Fundo Garantidor de Crédito. Quanto? Até 250 mil reais de investimentos e de juros por instituição financeira e por CPF. Então vamos ao exemplo, você tem um investimento lá no teu banco, num fundo, de 250 mil. Bom, ele vai render. Então o meu conselho é, coloque menos que 250 mil reais. Coloque 200 mil, porque ele vai render. E se esse banco quebrar, se essa instituição quebrar, você não perde. Não é que não perde, você vai ter que entrar na justiça, mas o FGC, ele protege o teu capital até 250 mil reais. Então diversifique, inclusive, às vezes, em instituição financeira. Esse valor é garantido. Então você pode diversificar. Botar 10 mil aqui num fundo, 20 mil no CDB, porque em locais diferentes, aquela máxima de mercado que fala não bote todos os ovos numa cesta só, é verdade para os investimentos. Eu espero que você se sinta seguro. Por causa, pesquise aí. Corretoras tem o site da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, quem regulamenta todo esse mercado. Você pode pesquisar quem são as corretoras, até os bancos e agentes de investimentos credenciados para te dar maior segurança. E no próprio site também do Fundo Garantidor de Crédito, que também tem fgc.gov.br. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com pessoas que você sabe que estão investindo, que querem investir, que falaram aí que estão pensando, mas tem uma certa insegurança. Se inscreva no meu canal e ative a sineta para que você seja o primeiro a saber quando eu tiver um novo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!